olá amigos que acompanha o canal pet plantas hoje gente a dica ela vem como na verdade o resultado de um experimento que eu fiz tá bom muita gente fala que você que tem morangos tem morangueiros você precisa optar por ter mudas ou ter fruto tá bom então o grande responsável está aqui olha a planta ela é disseminada através de estolões esses estolões eles se desenvolvem esse ramo ele vai pra terra em raízes e da origem a uma nova planta o que acontece se você não fizer a poda não tirar esses estolões você vai ter várias mudas você vai tendo mudas e mais mudas mas isso enfraquece a planta e faz com que ela não dê frutos ela acaba fazendo o que dando várias mudas mas nada de fruto então eu plantei essas duas olha no mesmo dia com o mesmo substrato mesmo processo mas essa daqui eu mantive os estolões sempre cortados quando ainda estavam assim ramos tá bom já essa daqui eu só fazia a poda quando os estolões já estavam assim bem desenvolvidos tá bom então eu vim aqui e fazia a poda aqui a poda desses solões que acontece quando você demora para fazer a poda e deixa ele ficar assim desenvolvido ele desenvolve os hormônios da proliferação de mudas da disseminação de mudas e quando você faz a poda do estolão quando ainda é assim o embriãozinho você vai estimular a planta a te dar frutos vai estimular ela a frutificar então olha lá o resultado desse experimento foram plantados no mesmo dia com o mesmo tipo de substrato receberam farinha de osso né calcinada e essa daqui que tiveram os estolões podados sempre olha lá como tá carregado de frutos tá vendo existe uma coisa muito legal também que eu gosto é que quando você planta assim em vaso quando te dá o fruto é muito bom ter morangueiros em em vaso tá bom eu já tinha feito o encanteirado eles e não é a mesma coisa dá muito trabalho depois para você manter o isolamento dos frutos que não pode ter contato com a terra com a umidade e no vaso não quando eles dão frutos olha fica pendurado assim pelo lado de fora você cria um isolamento aqui uma proteção para manter uma boa higiene e é tudo de bom show de bola então tá aí gente a dica de hoje ou você tem mudas através dos estolões e uma planta assim vigorosa grande ou você vai ter uma plantinha olha menorzinha um pouquinho mais que te dá muitos frutos como resultado de manter sempre uma boa poda espero que tenham gostado da dica grande abraço que deus abençoe a todos